Bom dia, bom dia, sábado gente, começando esse vlog do fim de semana, sábado de manhã, são quase 10 da manhã, a gente saiu de casa pra vir aqui no centro de Floripa, eu tenho que ir numa loja buscar uma roupinha pra Alice, que eu encomendei, coloquei pra retirar na loja, porque é bem mais barato, né, não pagar o frete, e daí a gente colocou pra retirar aqui, o lookinho pra Alice na formatura da minha cunhada, daí o restante vai chegar lá em casa, né, o vestido mesmo, mas eu peguei o casaquinho aqui, foi, é a festa da tia Ana, agora eu vou passar aqui na Cresci e Perdi, e depois disso a gente vai lá no... É tipo o mercado público lá, né, não? Como é que é o nome? Praça. Praça, mas é a Praça Municipal? Tem um nome ali. Praça 7, né? Mas o mercado público não é do lado? Tá perto, né? A gente olha pro centro de Floripa, que é uma região que eu amo, é muito bonitinha, mostrar pra vocês também, então vamos com a gente passar esse fim de semana. A gente olha pro centro de Floripa, que é a Praça Municipal, né? A gente olha pro centro de Floripa, que eu te amo de Floripa. A gente olha pro centro de Floripa da Floripa da Floripa. Em casa do Floripa da Floripa da Floripa. Aqui é o mercado público. Chegou o nosso caldo de cana e pastel. Estou esperando o Xande chegar aqui com a Alice, ele foi estacionar o carro. Você quer provar o caldo de cana, filha? Quer provar? Cheguei aqui na loja que eu falei que eu vim pegar a encomenda que eu fiz para a Alice e já estou dando uma olhadinha nas outras coisas. A gente está com promoção aqui na rechoula da Carters, né? Olha os macacões, R$ 79,90. Esse aqui é com zíper. Amo! Preço bem bom. Esse daqui, a Alice tinha, não sei se vocês lembram, ela usou bastante. Ele é de moletom, tem toquinha. R$ 79,00. Olha o azul, que lindo. Na época que eu comprei para ela só tinha esse aqui de frutinha. Olha esse que bonitinho, de moletom também. R$ 79,00. Eu sempre fico de olho no newborn e no 3 meses, que são os números que eu mais preciso. Esse aqui está R$ 59,00. Gente, olha o cotoco dessa roupa. Mas ele é de botão. Eu vou ver se eu acho de zíper, que é mais fácil para colocar. Ainda mais quando eles são bem picuchuruxos, né? Não, isso aqui eu também amo. Ele vem um bórezinho, vem esse colete e a legging. É muito lindo. Achei um aqui, olha que fofo, gente. Vem dois. Um, dois. Olha o cotoco. Mas esse aqui não é nem recém-nascido. Esse aqui é prematuro. R$ 129,00 os dois. Por ser da Carters, está um preço bom, sabe? Mas eu comprei dois macacõezinhos lá na Cresci e perdi. Nossa, que fofo esse conjunto, gente. Vem a toquinha. Que lindinho. É um tecido canelado. Lindo. Não, e esse conjunto aqui também lindo. Vou pegar bem o tamanho da Alice, quatro. A camisete. Tipo, camisinha assim, listradinha. E a legging. Que fofo. Muito lindo. Eu já tinha visto esse daqui no... Ah, esse também é lindo. Olha a blusinha e a legging azul. Combinação fofa. Olha, está quase tudo na promoção, sabe? Com preço de promoção. Olha esse aqui. Vem o casaco, que é tipo tecido bem quente, tipo um soft. A legging e o body. A gente pegou a comprinha da Alice. Ele estava lá pegando, que era no CPF dele. A compra. Gente, esse aqui, a Alice tinha essa mesma estampa. Olha o cotoco. Que coisa mais fofa. Esse não está na promoção. Mas, gente, está muita coisa na promoção, tá? Ai, que linda, filha! E, gente, eu sempre olho o site da Jachuela para ver as coisas de bebê. Assim, até para a Alice também, né? E não tinha tanta coisa assim na promoção no site. Mas aqui está tudo com essa etiquetinha. Chocada, tá? Um preço muito bom. Assim, digo preço bom por ser da Carter's, né, gente? Que, né? É uma marca bem mais cara, assim, né? Muito legal, tá? Para quem está precisando aí, procurando enxoval. Bem legal. Olha, esse aqui também está com preço bom. Porque, ó, são 5 bodies. Olha as estampas, que lindas. 5 bodies. E está por 129. 5 bodies. Se você for dividir 130, né, por 5, né, fica um preço bem bom individual. Ó, tem essa cor aqui também. Esse que é lisinho, ó. Muito fofo. E eu estou mostrando de menina porque tenho meninas, né? Mas tem bastante coisa de menino também. Ai, gente, meu coração não aguenta. Olha isso. É de Natal. Ai, meu Deus, que coisa fofa. Já vamos aproveitar para ver o número. Do All Star. Esse aqui, dela, ela está usando. É o 24. Mas já está na estica. Daí a gente vai provar o 26 para ver se fica muito grande. Acho que é bem o 26. A gente queria provar a loja física para ver, né? Dá para comprar online. Olha o que ela gostou, gente. Uma galocha. A dela, aquela da Minnie, não serve mais, né? E ela usava aquela da Minnie. E ela amava. E os pais bobos vão o quê? Comprar, óbvio, né? Se a criança quer. Olha a fofura. E elas estão todas na promoção também, as galochinhas, tá? Também serve em você. Vou ver se eu acho o link. Posso deixar aqui para quem quiser. Está 59. Olha essa. Essa aqui até parece bota mesmo. E o material é bem bom. Olha que coisa mais linda. Um donut. Vamos descer. Tenho que me segurar. Olha que bonitinho, gente. Alice escolheu rosa. Muito fofo. Chegamos no Ribeirão da Ilha. Olha que lugar lindo, gente. Nossa, é muito lindo. Aqui boa parte das pessoas trabalham com a criação de ostras, né? Então aqui tem muito restaurante assim, nesse estilo. Mas é colonização açoriana que eles chamam. Então tem essas casinhas lindas, lindas. É muito lindo aqui. Nós almoçamos. Agora a gente está só dando uma passeadinha. Já está na hora da Alice dormir. Ela já está assim começando a querer. Mas a gente veio ver essa aqui, gente. Ela é conhecida com uma árvore que eu falo. Não sei porquê. Mas aqui em Ribeirão da Ilha tem tanto cantinho lindo. Essas casas, gente, são assim demais. É muito lindo. Ela é conhecida como a árvore que fala. Olha que lindo, gente, as pedras. Ô, pescadora! Que legal! Que legal! Já voltando pra casa, peguei a minha lista aqui de mercado da semana. Pegando uma frutinha. Laranja pocã. Laranja pocã. Uva. Chegamos em casa e olha que fim de tarde lindo. Gente, está meio rosinha. Está lindo demais. Está meio rosinha assim o fim de tarde. Deixa eu te mostrar rapidinho as comprinhas da semana. Compramos ovos, uva, laranja pocã. Aqui tem maçã, brócolis, a batata salsa ou mandioquinha, né? Caqui. Aqui é vagem, ameixa, essa bananinha cristalizada que é muito gostosa. Creme de leite, uma barra de chocolate que eu vou fazer uma sobremesa. Gente, o leite condensado estava valendo muito a pena pegar almoça. Estava seis reais e o piracanjuba estava cinco. Então, por um real, né? Leite moça acaba sendo mais gostoso. Um iogurte assim. Esse daqui também estava na promo. Você comprava dois e a terceira embalagem saía um centavo. Então, estava valendo a pena. Esse grego é gostosinho. Um presunto, pão e o suco de uva. Gente, estava aqui fazendo o creme da sobremesa, ó. Primeiro eu fiz esse daqui que é o branco. Eu coloquei só leite condensado, creme de leite e uma colher de manteiga. Eu misturei até endurecer, igual um brigadeiro mole. Daqui, já vai lá para a travessa. Ó, e agora em cima desse brigadeiro branco, vou colocar a uva que ela já está lavadinha. E como ela não tem semente, eu vou colocar ela assim inteira, tá? Às vezes eu corto ela no meio, mas vou colocar ela inteira dessa vez. Para ficar bem grande assim mesmo. Tchau. 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 aqui do canal, que a gente tá quase chegando, eu recebi tanto comentário lindo, gente, eu tava ali, eu não tinha parado pra ler os comentários ainda, e Xande veio almoçar e falou, nossa, tão lindos os comentários das meninas no vídeo hoje, eu assim, sério, eu vou, depois que a Lise dormir, né, sentar no computador pra editar, e daí eu já abro o YouTube e fico lendo os comentários de vocês, enquanto os arquivos vão subindo, então eu tava lendo, e eu assim, meu Deus, que tanto comentário lindo, gente, muito obrigada pela amizade que a gente tem aqui, eu fico muito feliz de você ter conhecido o canal através da minha rotina, do meu dia, da vida que a gente quer ter com Deus, que a gente tenta ter com Deus, né, nosso relacionamento com Deus, eu sei que muita gente tá aqui por isso também, de propósito mesmo, então eu fico muito feliz, né, de nosso canal, de vocês não conhecerem o canal por causa de uma confusão, de uma treta, de um vídeo de fofoca ou coisa do tipo, e sim por coisa boa, eu fico muito feliz, e que Jesus venha sempre ser o centro, que ele cresça e eu diminua. Um beijo enorme, a gente se vê no vlog de amanhã, que tá... O vídeo tá muito legal, vocês vão ter noção do que o Shandy fez. Um beijo, Deus abençoe, tchau! E aí